Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nas férias eu comecei a pesquisar algumas coisas que tem um pouco a ver com o porquê que eu sou assim. Ô, dona Rafaela! Cortou o cabelo nas férias? Tá bonita. Mas vai demorar ainda pra você virar homem, hein? São como, Rafa? O que você tá falando? Que tem meninos que nem eu. Meninos? Ih, Rafaela virou mocinha! Vai se fuder, seu bosta! Ok, turma. Acabaram as férias. Caralho de moleque! João! Tchau, tchau!